e uma maravilha isso aqui eu vou te falar na faculdade essa ação aqui é bom né é nota mil e minha filha forma esse ano através de quem o nosso norte aqui lá forma esse ano direito graças a deus já estava desistindo de estudar e esses atendimentos atendimento cada um que atende a gente atende melhor ainda a gente fica impressionada com a educação que eles têm você vai fazer o que hoje eu vou fazer o tração que eu nunca fiz na minha vida hoje eu vou fazer e já fiz um peso de pé você precisa de ver é coisa que eu não esperava e hoje eu vou te falar pra mim todas as notas que eu dou é mil obrigado consuelo quantos anos você tem consuelo 73 73 ao deus a deus o o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal